Hoje, depois do Jornal Hoje, se joga. Em seguida, a Terra vai sofrer um ataque de outro mundo. Monstros vs. Alienígenas, na sessão da tarde de férias. Logo depois, vale a pena ver de novo a Avenida Brasil. E ainda, Malhação, toda forma de amar. Boa tarde. A polícia de Minas confirmou hoje a terceira morte por intoxicação com a mesma substância encontrada na cerveja Belo Horizontina. O Ministério da Agricultura afirma que a contaminação da cerveja aconteceu antes da fermentação. Falta saber como. No Rio, a polícia faz uma operação na estação de tratamento de Guandu para investigar por que a água que sai dali tem gosto e cheiro de terra. São Paulo. A TV Globo teve acesso ao trajeto de motos e carros da PM na ação que terminou com nove mortos na favela de Paraisópolis em dezembro. E ainda, aumenta o risco de febre amarela nas regiões sul e sudeste. A Federação Nacional dos Jornalistas alerta a liberdade de imprensa foi prejudicada no Brasil no ano passado. A chuva leva um alívio para os incêndios florestais na costa leste da Austrália. E em Salvador, uma multidão participa da tradicional lavagem do Bonfim. O Jornal Hoje está começando. A gente começa o Jornal Hoje falando da investigação sobre a tragédia de Paraisópolis que deixou nove mortos em 1º de dezembro do ano passado durante um pancadão. Nos inquéritos que a TV Globo teve acesso com exclusividade, os investigadores refizeram o trajeto de motos e de viaturas da PM naquela madrugada. Os inquéritos também trazem o número de bombas e balas de borracha disparadas contra os jovens que participavam do baile. A reportagem é de Bruno Tavares.